E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um mod legal para GTA San Andreas que está sendo desenvolvido aí, que é o mod Jetpack com Miniguns. Essa aqui é a versão 1.2 que eu vou estar demonstrando aí para vocês, mas provavelmente vai ter uma nova versão. Então eu vou mostrar aqui para vocês como é que está ficando aqui. É bem legal, é simples, sem muita complicação na instalação. Você pode estar adicionando a pastinha que você fizer download dentro da pasta do mod Loader e que ele vai funcionar de boa. Vocês ativando os comandos, quem está fazendo é o Aguiar X2 junto com Black Mori. Vou deixar o link do site da Mixmods aí para vocês verem o progresso. Eu fiz o download do site da Mixmods aí. Vocês já devem ter reparado que estamos praticamente em uma parceria aí com o Junior DJJR. Então vou estar compartilhando aí umas as modificações, tá? Mas as mais rápidas e simples para começar, que é aquelas que são mais complexas, eu compartilho depois aí. Então vamos lá. Para você ativar o mod, você pode estar pegando o Jetpack ou digitar aí um chat que vai fazer aparecer o Jetpack. Então vamos lá. Você digita aí, ó. S começa com S e depois a palavra Jetpack. Então vamos lá. S, J, E, T, P, A, C, K. Olha aí. Caso você não encontre nenhum Jetpack aí pelo cenário, né? Você já vai iniciar aí, ó. Que bacaninha. O bacana é que esse sistema de miniguns me lembra um filme aí do Tom Cruise que se chama No Limite do Amanhã, né? Onde Tom Cruise usa um exoesqueleto, né? Que tem essas duas armas assim, parecendo, que lembra mesmo miniguns que são metralhadoras acima do ombro, né? Estilo pedra, predador. Pedrador, né? Então vamos ativá-lo? Vocês segurem Ctrl e a tecla M. Então vou apertar aqui, ó, Ctrl, depois aperta M. E já ativou as duas miniguns aqui, olha só que bacana. Em cima do ombro. Olha aqui, ó. Tá adaptada direitinho aqui, ó. Na estrutura da... do Jetpack. Aí é só você fazer a arrasadeira. Se você utilizar o mouse, tá? Não se preocupe se elas ficarem paradas e o boneco balançando. É assim mesmo, né? Adaptação, como eu disse. Então vocês podem mirar com o mouse, ó. A câmera, ela se posiciona, ó. Tá? Ela se posiciona, isso com a mira do mouse. Como é uma versão que eles ainda estão adaptando, né? Eu não vou procurar fazer nenhuma alteração aqui. Mas, ó, a mira é conforme você vai mirando, tá? Olha aí. Você pode estar fazendo algumas alterações. Só vocês lerem o arquivo que vem aí dentro escrito. Vocês podem alterar, tipo, o volume, as teclas, tudo. Eu não recomendo vocês alterarem nada, não. Deixa eles terminarem o projeto aí, bacaninha. Pra evitar qualquer tipo de erro, né? Então, como vocês podem ver, o Jetpack funciona normalmente, tá? Você pode ficar parado por ali no ar. E pode utilizar a mira aqui, peraí. Eu tô utilizando o controle de Play 2, né? Então eu vou utilizar o controle de Play 2 mesmo, ó. Tá voando. Aí eu tenho a mira aqui, que é o L1. Que já abaixa, ó. Já é diferente da mira do mouse. Do mouse ele dá esse zoom. Olha só que bacana, hein? Essa é a mira do mouse. E a mira do controle, ó. É diferente. Eu posso atirar com bolinha do controle, ó. A câmera já não vai pra trás. Bem legal, hein? Dá pra você mudar o sistema aqui, tá? Aqui eu estou utilizando o sistema de metralhadora. Dá pra você colocar o sistema de lança-mísseis. Tá? Então, pra trocar o sistema de tiro aqui, aperta CTRL e a tecla S. Olha aí, ó. Tá? Cadê? CTRL S. Ó, você altera, tá vendo? Tipo de tiro aí, é shock time. Bullets, que é tiro, né? E os mísseis. Vou deixar os mísseis. Vou mirar mais ou menos aqui, ó. Olha aí. Bacana. Ou usar o... O teclado. A câmera dá um zoom pra trás, né? É a primeira que não tem... No controle do... Do Play 2 mesmo. É legal, hein? Tem uma outra... Funções aqui, ó. J... W... M... Re... Load. Olha aí, ó. Ele recarrega o mod aí, ó. Tá vendo? Só vocês lerem, tá? CTRL S. Altera. Deixa eu ir pra uma outra área aqui. A mira ainda... Acho que eles estão trabalhando na mira, né? Eu tô tentando identificar a mira aqui, ó. Tem um pontinho, não sei se é a mira. Eu acho que eu achei agora. E é isso aí, galera. Beleza? Então, quem quiser o download aqui desse mod aqui pra fazer um teste aí no seu GTA, deixar o link aí do... Direto no site da MixMods. E se fazer o download lá. E ver o progresso, tá? Tem um canal dos autores também, que eu vou deixar aí, do vídeo deles. Também tá ficando bem legal. Deixa eu colocar de noite aqui pra mim ver uma coisa. De noite eu consigo visualizar mesmo. Epa! Tem essa arma na mão dele. É, com a arma na mão, tem que tirar a arma da mão. Sai daí. Ah, ele desativa. Quando você tá com a arma na mão, ele desativa. Não dá pra você remover? Então, vamos lá. Vamos ver. Vamos carregar de novo lá. J-W-M-R-L-O-A-D. Você digita, vamos ver. Deixa eu digitar certinho. Pera aí. Pera aí. Ei, tava meio que eu estou tirando aqui. Ei, olha onde está indo. Eu vou pegar esse cara lá. Oh, eu não sou o meu agora. Agora esse policial vai atrapalhar. Vamos iniciar aqui de novo aqui. Tá. ctrl m mesmo se você tiver com armas né pode ativar mesmo com as armas na mão mas dá pra ativar a noite eu acho que eu consigo ver melhor quem quiser esse skin aqui eu vou deixar na descrição também eu já postei isso aqui há muitos anos atrás esse skin do exoesqueleto sumiu as minigun aqui o ctrl m para ativar ela de novo é só meter o bala E aí E aí E aí E aí Eu venho acertar pra baixo aqui A mira O controle do P2 é muito difícil aqui E aí Cadê os veículos daqui? Opa! E é isso aí galera, beleza? Então, testezinho bacana aí pra vocês verem como tá ficando o molho. Tá bem legal. Beleza, então galera. Então, foda! Ei, eu tenho isso. Vamos, morão! Vamos!